Otávio que eu vou chorar Ora viva pessoal, ora viva Móquinha, eu vou recitar tudo direito Eu não sei direito, não sei falar uma palavra Eu também sei direito. Na introdução tem um funaná Alguém que você sabe, se você gosta de funaná de rap, que zomba, morna, mazurka Qual que você gosta? Deixem aí no comentário qual gênero musical que mais você gosta Na introdução tem uma letra com o tema Esse Que Mundo Essa música conta com a participação de Otávio Eu checo um cheirinho Eu pegando a mão e o guiam para mim, eu pegando a mão e o livrando de boca a mão É sempre com satisfação que ainda tenha o Diquiloto Laro que acompanha Inclare sempre para dar sua opinião Deixe seu goste, fica assim e partilhe esse vídeo para o Telegram. Para promover esse programa é para promover artistas. Você não é novidade, crioulo Você não é novidade, sabe quando O artista que não está trazendo é essa mostra que tem versalidade na música Exatamente. Você fala de Edimar Leste e já tem um estilo que ainda é capaz de fazer Drill, que é o estilo de momento. E tem o tema Rib 1000 Nós checamos um cheirinho de videoclipe de essa roda no Youtube Niki G lança tema de música Deixando Fazio Feliz Essa música conta com a participação de KD1. Já está roda na Youtube, checa um cheirinho Música Artista capoverdiano, natural de Som Senti, lança um novo videoclipe Só te falamos de KD1 com esse tema Easy. É uma música que faz parte do álbum Quarentena Love que lançou ano passado e traz videoclipe desse tema que é essa tua roda. Então, convido a aqui, um cheirinho Música Rapper de Santiago Norte Ele, artista de momento Só te falamos de PCC PCC deixa um recado para todos os rappers Ele que tem estado e te sofre ataques nos últimos tempos Sim, Malta está mandando um scoche, um bife PCC deixa esse mensagem Mas me dê que o rap manda um boco que responde ele é que está cantando mais Viva a ropa da pera 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 Eu vou foceder Volendoать a ropa da pera Viva as coisas E consegue fazer musica tem certo conteúdo que te traz pra esse rap pra moda e tem filho que pode te influenciar conforme que te faze a música, cá? Se você pode, eu tenho opinião disso e de acham, é PCC, deve ter essa postura também como rapper, sendo ele pai, cá, exemplo que te dá pra esse filho, que pode estar associado com seus outros scusas, cá deixa no comentário, pra não saber. Não te conta no próximo vídeo da minha parte por hoje é tudo, sabe? Novidade crioulo é aquele programa que te trazemos sempre, que é a novidade. One Love.